Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Camil, que divulgou o terceiro trimestre de 2023, nesta semana, isso pela diferença do ano fiscal, eu vi agora que eu estou meio babado aqui, mas não é babado, acabei de aparar a barba porque eu estava com uma cara meio de indigente, então estava meio barba para tudo que é lado e tal, então acabei de aparar ali a barba e acabou pingando um pouco de água aqui. Sinto muito, galera, não é eu drooling, não é eu babando. A gente tem aqui uma empresa de processamento de alimentos, com marcas como Açúcar União, Atum Coqueiro, a Sardinha, a Pescador, marcas bem conhecidas, agora também, Cook do Todd e por aí vai, com as últimas compras. Nos últimos períodos com expansão dos segmentos, incluindo, entrando ali para café, com o quarto trimestre de 2022, o vídeo que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, a gente tem ali a reorganização da operação, o movimento que eles fazem de reorganização. Aqui vale pontuar que eu não consegui ouvir o Q&A, perguntas e respostas depois da teleconferência, isso porque o Zoom, eu não sei o que está acontecendo aqui com o meu computador, mas o Zoom, tudo funciona no áudio normal, o Zoom especificamente não está com áudio, eu não sei o que aconteceu, eu tenho que ver como é que eu vou resolver isso, mas basicamente não consegui gravar a entrevista ali, o Q&A, o Perguntas e Respostas do Zoom, e não foi disponibilizada a gravação ainda na RI, imagino que não será, porque não tem dos períodos anteriores. A gente começa, peço desculpa aí, mas a vida é o que a vida é, a gente começa com a abertura da estrutura acionária na tela, apenas para a informação, a operação com controle definido, como a gente consegue ver aí, na sequência a gente vê a evolução do preço, desde a última análise, na tela, com alguma melhoria, especialmente agora com a pontada ali do último pregão, do último dia de negociação, pós entrega do resultado, eu não vejo justificado esse movimento do preço positivo, positivo, virtual, delta positivo, comparado com o cenário atual para a operação, que é o que a gente vai ver aqui nos próximos minutos aqui. Eu vejo, a gente vê nesse trimestre, a continuidade do que foi falado nas últimas análises, a operação continua pressionada, do operacional financeiro à estrutura de capital, com aumento previsto na alavancagem, um aumento forte que foi previsto na análise anterior na alavancagem, pela retirada do EBITDA com o não recorrente do EBITDA do último 12 meses, que é usado para fazer ali o dívida líquida sobre EBITDA, certo? Então a gente tem uma redução na base, naturalmente um aumento no número. Continuidade da redução do SG&A e despesas com vendas gerais administrativas é positiva, mas a gente vê a não sustentabilidade da estabilização do capital de giro, que é algo que a gente tinha comentado no trimestre passado, com um forte aumento nesse trimestre por aumento do financiamento aos clientes, somado à redução de financiamento pelos fornecedores. A gente vai ver lá para o final, o que não é uma dinâmica positiva. Continuo não vendo sentido na alocação no ativo aqui, dado justamente a dinâmica, não das mais positivas, e o custo de oportunidade temos vários outros ativos com preço derretendo, sem qualquer sentido, para citar aqui do topo da lista, a gente tem MRV caindo agressivamente sem qualquer tipo de fundamentação. Isso dito, iniciamos com a abertura dos segmentos pela nova divisão. A gente começa com a dinâmica do segmento de alto giro na tela, com as principais marcas na parte inferior esquerda, como todo trimestre a gente faz aqui, para o pause para quem quiser saber um pouco mais. Na sequência a gente tem a dinâmica do segmento de alto valor, com várias marcas adicionadas, dado justamente a maior expansão para esse lado, também com marcas de destaques ali na parte inferior. Nenhuma novidade. Finalizando a parte internacional da operação da empresa em outros países aqui da América do Sul, que não o Brasil, para o pause na tela. Passando ao do Delgents, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 15,5% ano contra ano, 3,1% versus o trimestre anterior, mantendo consistência no ritmo de crescimento e atingindo o recorde no período. Isso é positivo. Repetido ajustado, 48,3% de crescimento ano contra ano e 17,4% versus o período anterior. Sobre uma base bem mais fraca, como a gente vê pelas margens. A margem desse trimestre em 8,3% versus 6,5% do mesmo período do ano passado e 7,3% do segundo trimestre de 2023, o trimestre anterior. Aqui vale pontuar que eles fazem questão de separar o não recorrente ali, quando se trata do EBITDA. Então, eles fazem questão de ter o EBITDA ajustado aqui. Nesse caso, porque mostra a evolução positiva, certo? Você tem ali um aumento de 48,3% se você considerar o EBITDA ajustado. coisa que eles não fizeram na alavancagem, que levou justamente a essa subida abrupta nesse trimestre, que poderia ter sido mitigado no planejamento para a operação, se fosse feito pelo EBITDA ajustado lá atrás. Lucro líquido, dado justamente que você não tinha uma continuidade daquela produção de EBITDA que você teve no terceiro trimestre de 2022. O lucro líquido com uma queda de 2,8% ano contra ano e um aumento de 205% versus o trimestre anterior, que vale lembrar. O trimestre anterior vinha de várias quedas acumuladas, então não é propriamente uma referência positiva. Esse crescimento de 200% não é propriamente o... Que incrível. Como dito, a situação ainda pressionada do operacional financeiro, a alavancagem tem forte piora. Agora, em 4,3 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, antes era 3,4 no trimestre anterior. Isso não apenas pela saída dos não recorrentes no terceiro trimestre de 2022, comentado consistentemente nas análises passadas, que iria acontecer, certo? Mas também pelo aumento da dívida líquida, como a gente pode observar aí na tela. O Covenant com medida anual se mantém nos 3,5 vezes e a próxima medida no fevereiro de 2024, ou seja, em fevereiro de 2024 é avaliada ali a dívida líquida sobre EBITDA da empresa e se esse número estiver acima dos 3,5 vezes, aí os credores têm direito ou renegociar ou pedir antecipação. Na verdade, eles têm direito a pedir antecipação do pagamento e aí geralmente leva a uma renegociação da questão como um todo. O que não é positivo, dado que não vejo um caminho muito claro para a redução da alavancagem de 4,3 vezes para 3,5 vezes, a não ser que você tenha algum nível de aumento de capital, um follow-on, alguma coisa assim, mas teria que ter uma injeção agressiva de capital, porque eu realmente não vejo a melhoria de EBITDA sendo tão agressiva que cubra isso e nem a capacidade de redução da dívida líquida sem ter um aumento de capital. Então, acho que é um cenário meio pouco positivo. O que me faz ver, justamente, um ponto de aperto no ano para a operação. Vale pontuar aqui que a estratégia para lidar com isso pode ter sido comentada no Q&A, no Perguntas e Respostas da teleconferência, mas eu, como disse, não tive acesso a isso. Tive problemas aqui e tal. Outro ponto negativo que necessita ser pontuado é a concentração no cronograma de pagamento das dívidas em 2024. A gente vê aí 2 bi a serem pagos tendo ali 1,5 bi de caixa. Essa situação e essa situação com o Covenants, a dinâmica não é muito positiva, me chama a atenção e me faz imaginar um follow-on vindo aí, algum nível de injeção de capital. Como colocar no começo, a gente tem volta ao crescimento do nível de capital de giro, da necessidade de capital de giro, mostrando a não sustentabilidade da estabilização anterior, o que não é propriamente positivo. Não é o fim do mundo, mas não é positivo. A dinâmica de dreno de capital sem fim. O SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, com redução contínua, é um fator bem positivo e deve ser observado continuamente para averiguar sustentabilidade nesses níveis mais baixos. Não adianta que agora tenha um aperto ali que daqui a pouco comece a subir agressivamente de novo. Isso sempre falando como percentual da receita líquida. Finalizando, a operação ainda pressionada, dinâmica operacional não positiva, a alavancagem com forte piora prevista se concretizando e o cronograma pressionado no ano de 2024, esse ano que começa agora, com precificação acima do mesmo período, desculpa, do trimestre anterior. Não tenho qualquer interesse nativo no momento, não vejo sentido em alocação aqui. E dúvida, dúvidos sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe. A baba aqui da camiseta já saiu. Um beijo para todo mundo, embora que tenha mais análise aí. Valeu, galera, beijão!